A revista Caras, mais uma vez, me fez um convite irrecusável para umas mini férias incríveis. Dessa vez foi aqui na Patagônia, na Argentina, da Liloche. Já conhecia a neve, mas nunca tinha esquiado. Então, fiz a minha primeira, minha segunda, minha terceira aula. Agora já estou esquiando mais rápido, fazendo curvas. O professor falou que amanhã eu já posso descer lá de Simão. Estou super feliz. É uma turma, realmente, que a gente deu muita sorte. Uma gente incrível. A gente não se conhecia muito. Ficou apaixonado pelos outros. Estou uma grande família. Agora eu queria terminar mostrando para vocês uma coisa que o Vitório me ensinou, que é muito divertido de fazer na neve. Vamos levantar um pouquinho? E é assim, ó. É muito simples, mas é também muito gostoso. Um, dois, três e... 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 Obrigado.